Boa noite pra todo mundo. Tô sumido aqui dos instruis, eu sei. Oi, 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 oi. Tava com saudade de fazer instrui aqui pra vocês. Printa essa careta e me marca. Quero ver você fazer uma careta mais estranha que a minha. Desde pequenininho eu faço essa careta. É sério, desde pequenininho eu faço essa careta. E a foca. Mas na cara não, na cara não se faz a foca não. Eu tô sumido porque eu tava fazendo show, show, show. A minha garganta. A minha voz tá indo embora. Nubia, minha fono linda, vai ter trabalho. Tô ficando sem voz porque foram muitos shows. E é muita gravação, muito vídeo. Mas quero agradecer o pessoal de Londrina e o pessoal de Maringá. Foram shows aqui maravilhosos e deu tudo certo. Obrigado, pessoal. Todos os presentes já estão separados em três malas. Foram três malas de presentes. Vai tudo pro Rio de Janeiro comigo amanhã. Ai, minha garganta. Eu faço uns treinamentos assim de aquecimento. Música A CIDADE NO BRASIL Mas se vocês repararem, olha aqui, ó, tá quebrado esse dente aqui, ó, 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 aqui, ó, é bem pequenininho, quando eu era pequenininho eu tomei uma tacada de beisebol, aqui, eu tava jogando aquele, aquele jogo de taco, que fica um em cada canto, as crianças hoje em dia talvez não conheçam, mas é muito legal, eu vou gravar no meu canal um jogo de taco, E aí quando eu fui jogar a bolinha, a menina fez assim com um taco, ó, pau, aí pegou aqui E aí 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 Obrigado.